Também, trabalhando no Brasil e no Chile, eu fazia os dois, eu encontrei artistas. Primeiro eu encontrei artistas porque quando eu trabalhava com a criançada eu dava oficina à noite para poder ajudar ao projeto. Aí encontrei toda a galera do Rio, seja Teatro do Anônimo, como Entrepida Trupe, depois foi para São Paulo trabalhar com Línea Aérea, todo o povo que hoje as pessoas criaram o Zani, o Circo Zani. Então eu entrei nesse meio e comecei a frequentar o meio artístico trabalhando com artistas, levantando ou fazendo um número, criação de número ou trabalhando com direção de espectáculo também.